Essa entrada é um clássico PS2, mais um jogo de Playstation 2 Chega no nosso canal, dessa vez jogado no PS4 É parte do que a Sony chama de PS2 on PS4 Jogos emulados no PS2, no PS4 Com disponibilidade de troféus, disponibilidade por exemplo de gravações Como a gente está fazendo aqui Usando o botão share do controle do PS4 Esse jogo na minha opinião é um grande jogo Na verdade, bem para ser sincera Eu não cheguei a jogar o Destroyer Humans 1 Eu joguei apenas o Destroyer Humans 2 Mas, esse jogo aqui Pelo que eu li a época em que eu jogava o 2 Isso muitos anos atrás E hoje, claro, para ter comprado ele É um jogo que se assemelha muito ao 2 em termos de gameplay Em termos de qualidade Então eu estou muito ansioso para trazer ele para o canal E muito ansioso para jogar ele pela primeira vez Vamos dar um new game aqui Empty Vamos salvar no memory card Entre aspas, a gente está no PS4 Mas ele usa o mesmo sistema A mesma entradinha do Play 2, vocês viram ali Vamos para a cutscene Esse jogo, uma das coisas que eu mais gosto do Destroyer Humans Além do gameplay Além da diversão que é jogar ele É o humor Ele é um jogo que não se leva a sério Nenhum momento é um jogo que se leva a sério Claro que, volto a dizer O 1 eu não joguei Mas o 2 é um absurdo As piadas que se fazem O humor com a Rússia Com a KGB Que seria a agência secreta russa É um absurdo, cara Destroyer Humans 2 Que a gente também irá trazer aqui no canal Depois de trazer o Destroyer Humans 1 A gente controla nos dois jogos O E.T. Krypton E é um absurdo, cara Vocês vão ver esse jogo que é muito bom As cutscenes elas não são Se vocês repararem em termos gráficos Elas não são tão boas quanto o gameplay vai ser As cutscenes ainda estão no modelo do PS2 Eles não colocaram em 1080p Enquanto que o gameplay sim O gameplay é 100% em 1080p A Sony faz esse tipo de emulação Pega o jogo do PS2 E faz um que se chama de Upscale Assim como nos outros jogos que eu já trouxe aqui no canal Se você está conhecendo o meu canal pelo Destroyer Humans A gente também tem outros clássicos do PS2 aqui Sempre jogados no PS4 Caso do GTA San Andreas Caso do GTA Vice City Caso do GTA 3 São as vozes detonadas em 100% desses jogos Conceição do San Andreas Que é uma platina ao vivo que eu fiz Caso do Bully Que também está detonado aqui no canal Enfim, vários jogos de PS2 Que eu fui trazendo ao longo dos tempos Esse é o nosso mestre Ah, o da direita é o Krypton Que é o que a gente controla Da esquerda é o nosso mestre Eu não sei bem onde que se passa esse Destroyer Humans 1 Mas o 2 é muito legal Os cenários em que o 2 aborda Até a lua tem no 2 O mapa da lua O cara entra na lua É muito legal E as armas é outro ponto Cara, esse jogo na boa Ele é muito criativo As armas dele Eu falando claro do 2 As armas que tinham Tinha uma arma, por exemplo Que você dava um tiro No inimigo Em vez de matar ele Vinha um jacaré do chão E engolia A arma que tinha chuva de meteoros A arma que dava cagadeira É um absurdo, cara Várias coisas legais O 2 é bem divertido Espero que o 1 não Não perca esse Não perca esse Esse feitio Sempre com piadinha Eles dizem com o 2 Essa empresa que produziu o jogo Que é a THQ Faliu Ela produziu Destroy All Humans Produziu outros jogos Também O WWE, por exemplo O Destroy All Humans Tem um jogo dele Para PS3 Eu nunca joguei O único que eu joguei Foi o Destroy All Humans 2 Do PS2 ainda E depois disso A empresa realmente Não teve como dar sequência Série A WWE, por exemplo Foi vendida para 2K E o Destroy All Humans Se perdeu Ainda bem que Trouxeram para o PS4 Porque é um jogo Que eu realmente Queria ver aqui no PS4 Junto com Junto com Deixa eu ver se eu consigo Desativar a música Music Vamos desativar a música Em virtude dos direitos autorais O resto a gente Deixa tudo ativado Display Vamos colocar com Legendas É isso aí A gente pode salvar o jogo Tudo tranquilo Vamos lá Hangar Archives Options Pox Lab Vamos no hangar Acho que aqui Que a gente ia estar Ó, New Exatamente Turnip Seed Farm Aqui é o nosso primeiro lugar Invade Vamos invadir Esse é um jogo De um mundo aberto Ele é um jogo De um mundo aberto Mas você Pra alterar entre os mapas Tem um loading É assim no 1 É assim no 2 Não sei exatamente Como funciona no 1 Provavelmente é aquela cutscene Que a gente viu agora Da navizinha saindo ali Entrando no planeta terra No 2 Eu me lembro Que era uma cutscene Que ficava se repetindo Até carregar o mapa Também não sei como é o mapa Aqui no 1 Mas o mapa do 2 É bem grande O mapa do 2 É bem grande Dá pra explorar bastante coisa É bem divertido Dois Tem piadas com hippies Piazas com a russa Que eles fazem Enfim É um jogo divertido Chegamos A nave espacial É bem parecida Nos dois jogos Depois você pode Dar no 2 Descobridos Lugares Aí É o nome completo Do Krypto Krypto Para garantir que essa invasão Se vai facilmente É importante Identificar as formas dominantes Nesse mundo Esses Bauvoids São Candidatos Eles chegaram no planeta terra E querem ver Qual é a espécie Dominante E aí O mestre dele Que é esse E-T-Li na direita Que tá pontuando Diz que acha Que são as vacas A espécie Ó Esse jetpack é muito legal Context Scan Target a cow Uma vaca Press and hold Scan Ah Que a gente pode ler A gente pode ler A mente da vaca Ó Move Move É isso que ele conseguiu Retirar A gente consegue ler O pensamento De todo o personagem Do jogo They eat with their mouths Uh I think I'm going to be violently ill Attention earth creature This planet is now part of the furan empire Your benevolent masters welcome you Eles estão tentando identificar O que que são As espécies dominantes Aqui no planeta At this time We wish to abduct you For the purpose Of scientific research The procedure Will be protracted And invasive Do you have any objections Earth creature I am addressing you Responde or be vaporized Responde ou ser destruída Ai a vaca Deu uma cagada Agora a gente vai matar as vacas Hoje Não Ah não Não A gente vai ter que mandar as vacas embora A gente consegue levitar Isso aqui também tem no Isso aqui também tem nos outros jogos Ó A gente consegue trazer pra perto Com o quadrado Jogar pra longe Ou apertar o triângulo pra jogar longe Pra tipo Atirar Entendeu Ó Atirar a vaca longe E então hurra as bovines By double tapping Triângulo A gente tem que jogar as vacas longe Concentração Nossa Calar foi Acertamos lá no É Aquela ali já morreu Ah Concentração Tem uma barrinha ali Que a gente tem que cuidar Foi Nossa Tudo pena Cara Ainda bem que isso é um jogo Eu sou contra Violência com animais Aí O cara é Olha o cara vai pegar Zeppomeric A Zeppomeric é a minha arma Matamos O cara tá com O cara tá com Com a shotgun Eu posso remover o cérebro dele Ah Tá Extrair o cérebro Olha lá Nossa O que eu vou ter que fazer Com o seguinte Ah Ganho DNA Harold Come on Mac Você tem que ver Isso Eles tem que ter Um cavalo Na televisão Eu nunca vi Nada O que Era a mulher dele Tá Aqui é o escudo dele Que é no canto superior dele Da tela Tá E quando ele O escudo estiver vazio A gente fica vulnerável Pra morrer Matamos o tiozão ali Se eu consigo Aí é Cuidado Cuidado Tem um cara ali Que tá Tá vindo nos matar Ah ó A gente perdeu Uma parte do nosso escudo Se o escudo esvaziar todo A gente tem risco de morte Eu tenho que cuidar isso Tem mais um tiozão Lá vindo Dá pra Dá pra levitar Ele também Deixa eu ser Consigo Ó Ó Ó Tirar ele contra o Trator Aí já morreu Ó Não Não morreu Agora morreu Mostrair o cérebro dele Ah vai dar cutscene Eu tô saindo o cérebro Pra ganhar mais DNA Aí o DNA É parte do nosso ponto Pra evoluir A armas Pra enfim Evoluir o Krypton Em geral Mas o 1 joga muito parecido Com o gameplay do 1 Bem parecido com o 2 Realmente Essa parte de levitar Jogar as coisas longe Isso é bem legal Eu me diverti com isso É uma boa liberdade E o que você pode fazer? Cripto Esse humanidade O pessoal O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode fazer? a gente vai gravar com os policiais lá ah vai dizer que atravessou o corpo cara deixa eu retirar ó tá ouvindo mais humanos deixa eu retirar aqui primeiro vamos lá que eu tenho que me mandar lá ah essa aqui é uma galinha cara cadê o cérebro do outro velho tem que tirar antes que venha mais gente aqui senão a gente vai encerrar aí foi aí a tia cadê a tia velho tá aqui aí foi vamo embora vamo embora vamo pra nave aí x agora a gente vai ter um confronto na nave porque a nave também é uma estação de batalha ela tem raio laser que ele tem é bem legal esse confronto na nave no dois cara a nave me irritar um pouco porque ela é meio difícil não é difícil de controlar mas as batalhas são difíceis dá pra destruir as casas no dois e assim também só que o que eu não gostava cara da nave não é nem a nave tipo a nave eu acho bem legal e eu gosto disso aqui tipo a destruição dá pra destruir bastante coisa mas uma coisa que eu não gostava de usar a nave é que as missões da nave eram muito difíceis ó dá pra destruir tudo praticamente todo jogo assim é um destrutivo é bem legal o dois é a mesma coisa o 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 coletei 1 25 a gente tem que extrair esses pontos de dna pra avançar precisamos de 250 dna pra chegar adiante tem algumas missõezinhas aqui deixa eu ver se eu acho mais gente aqui tem uma mulher né mas dá pra extrair antes dela se bom a gente nem precisa usar arma só tem que cuidar porque alguns fazendeiros tem armas né no caso ali aquela fazendeira não tinha arma então é mais tranquilo mas deixa eu fazer um negócio pra mostrar pra vocês escanear ah aquele ali não vai rolar agora ele vai querer me matar mas é possível escanear os pensamentos como a gente escaneou da vaca naquele momento pra ver o que que eles estão pensando né deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui que agora vai ser difícil também ah lá tem um cara ó deixa eu chegar perto eu posso jogar um negócio nele também ah ele me viu já me viu vamos tocar um negócio nele aqui Tom é legal cara é isso que eu acho muito legal esse negócio de pegar e manipular os os objetos aqui tocado nos personagens é engraçado faltam 20 pontos de DNA tem umas missõezinhas que a gente podia tentar opa lá adiante acho que é capaz de ter mais mais gente vamos dar uma olhada meu jeito é que não tá muito bom aqui 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 não tem nada não ah tem tem duas pessoas lá deixa eu ver se eu consigo escanear aqui o certo é que eles não me vissem deixa eu ver se eu consigo ó ó vamos escanear ó ó ela conseguiu passagem de ônibus a hollywood aqui vamos nós aí os pensamentos mais ou menos como aí um jogo mais popular hoje em dia que é o watchdogs lá no watchdogs também dá para o pra você ver o que os personagens estão pensando mexendo no celular enfim ó consegui a pontuação necessária pô esse cara aqui eu não extrai não vou mostrar esse aqui não eu já consegui a pontuação necessária mas dá para a gente seguir a fazendo a a extração porque é algo que que nos ajuda futuramente né como eu falei para evoluir enfim eu tenho que retornar aqui para a Mothership depois que eu consiga a pontuação aí eu vou voltar para aquele menu em que eu estava antes aí eu consigo selecionar a próxima missão o jogo salvo automaticamente toda a missão que eu completo nova missão liberada missão 2 earth women are delicious isso aqui isso aqui é tipo o Darth Vader lá o imperador lá os caras ficam brincando com esse jogo o jogo tem referências diretas assim de tudo que é coisa cara filme acontecimentos reais históricos o 2 principalmente questão da guerra fria coisa assim human society was young and nubile sailors on a foreign planet letting off steam one thing led to another long story short every human being alive today has buried deep a a cada humano tem parte de um furon dna que é algo que eles precisam e aí eles querem matar todos os humanos e aí vai o título do jogo né destroy all humans e aí o dna dos humanos ele é não é corrupto ainda ele está digamos que quer dizer que tá tá ele é diferente do 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 Que os ETs tem contato em outros planetas E outros locais Turnipseed Farm é o lugar Que a gente já estava, que a gente começou o jogo E agora a gente vai pra Rockwell Com essa missão ali Primeiro o nome do local, depois Earth Women Are Delicious, essa aqui é a segunda missão Que a gente vai começar agora Invade, é, a cutscene vai ser Sempre a mesma A gente vai fazendo essa transição Aqui, e aí o mundo ali Pra gente circular, é claro que é aberto A gente pode fazer o que quiser Agora a gente vai liberar Uma habilidade bem legal A gente pode Entrar no corpo dos humanos Ou, digamos que Copiar os humanos Tá carregando Alert Levels Ó, isso aqui é a questão Quando os humanos veem o Crypto Claro, pô, vê um ET Sobe o nível de alerta Então por isso que a gente tem agora Essa possibilidade De pegar e Tomar conta do corpo Rolobob, é isso aí A gente tem que Ficar aqui Mirar no humano E aí, ó Transformar Em outra Em outro ser A gente pode fazer isso com vários Ó Ó, que nem a gente voltou a ser ET E agora a gente volta a ser A mulher ali, ó A gente pode se transformando em vários Ó Eu vou transformar por mais tempo Ah, entendi A gente tem como Ficar mais tempo Como ser humano Sem a gente roubar Os pensamentos Ó, aqui né Aqui, ó Vou voltar a ser ET Aí eu miro nela E aperto o bolinho Eu vou virar esse Esse novo Disfarce aqui, ó Foi A gente tem que entrar na feira Só que a gente tem que cuidar Porque Ah, esse aqui não é pra sempre, né Não dura pra sempre A concentração Então quando a gente escanear A gente fica mais tempo Ó, aqui tem um guardinha, ó Quando a gente tiver meio que perdendo a Quando a gente tiver perdendo a concentração É só a gente ler os pensamentos Que a gente volta ao normal Ó, vamos ver quem é que é aquele ali Eu quero marcar a senhora Rockwell Mas em vez de eu tenho que estar aqui Hora por hora, dia por dia Olhando essa rota morrendo Vai lá e lá Rorando e rorando Rorando e rorando Até alguém morrer Sim, sim Como proteínas do primordial Um padrão está emergindo Scana mais minds humanos, Crypto Cripto 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 O humano está consciente de sua presença Quanto mais as pessoas sejam consciente Quanto mais chance Que os policiais humanos E o militar Vão vir a investigar Agora estou no estado de alerta Vamos ver se eu consigo ler o pensamento dele Ah, é o prefeito Cripto 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 O Cripto O Cripto quer matar E o chefe quer Que ele colete o humano E abduza ter análise Eles querem pegar a Miss Rockwell A gente tem que levar ela pra nave A gente pode Hipnotizar Pô, eu quero pegar e Me transformar no prefeito Vamos botar ele pra dormir Quero me transformar no prefeito aqui O que está acontecendo? 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 O que? A poupa está no caminho, yadda yadda yadda. Vamos barrelar por esse poupa para que eu possa entrar no real negócio de governança. Faça seu tempo com a deliciosa Miss Rockwell. Meu Deus, minha cabeça ainda está girando. Eu vou em comando. Eu não quero ser uma garota, mas quem seria meu garota? E para evitar que a gente vá perdendo o estado de cópia aqui dela, a gente vai lendo o pensamento. Vocês viram ali que em alguns momentos a gente foi visto, né? A gente conseguiu distrair, enfim. Deu. Agora a gente vai começar a trabalhar nela. Lá, 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 lá. 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 E muitos cabelos de cabelos de cabelo. Espera um minuto. Quem sou eu? Lá, 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 lá. Isso não parece como o contato com o Pai. Agora ela voltou ao normal. Conseguiu recuperar a consciência. Oh, meu Deus, por favor. Não. Oh, oh. Ele tachou. É hora de provar. Oh, sim. Lá, 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 lá. Esse é o lugar. Sem comentários. Tanto vocal. Tanto responsável. Tanto responsável. Isso vai ser bom. Nunca falo. Corre, Crypto. As autoridades estão no caminho. Vem na sua caixa. Foi. Entra, sócio. As autoridades estão vindo. Destruindo o que o... O nosso chefão falou. Olha se a gente vai ter... Ah, não. Vai ter... Destrua a feira. Agora é destruir tudo aí. Não dá pra deixar nada em pé. Tudo que tá marcado aqui é pra ser destruído. Ó, são 13 tênis que a gente tem que destruir. Claro que depois a coisa vai melhorar aqui, né? Vai ter exército, vai ter... O caramba aqui. Ó lá, tem que cuidar, ó. Aqui já tem alguém... Alguém... Da pesada ali, ó. Ah, pô, é um... Ah, um bagulho de... Negócio de anti-missil ali é complicado. Destruímos o circo. Roda de game. Cara, eu acho legal... E ainda mais se for... Cara, se for comparar... Que isso aqui é Play 2, né? A gente tá jogando no Play 4, mas é um jogo perfeito pra Play 2. Ele não tem... A performance tá bem melhor no Play... No Play 4 que no Play 2. Isso é claro. Certo. Mas... É um jogo de Play 2. E, velho... Destruição eu sempre achei muito legal. No... No Play 2. Feita de maneira muito boa. Sabe? Não, realmente não parece um jogo de Play 2, cara. Totalmente auto-destrutivo. Tudo que... Que você bota... O laser aqui é destruído. E no 2 é a mesma coisa, cara. Os prédios... Nada... Nada dura, assim, pra sempre. É bem legal. Pra um jogo de Play 2 é bem impressionante isso, né? Os jogos de Play 2 não... Não tinham tendência a ter isso. Ó, missão completada. Aí vem o jornalzinho. O jornal tenta disfarçar que tá tendo um ataque helenídeo no jornal, ó. Desastre na feira de Rockwell. Toda feira foi destruída em virtude de uma tempestade. Um negócio assim. Tipo... O que seria a real, né? Porque... Porque na vida real também ninguém avaliaria... Pô, os jornais não cobririam isso se o governo não quisesse, né? Que é o que o jogo tá querendo dizer, ó. Fazendo uma crítica, assim. Vamos, agora a gente tem que voltar pra Mothership de novo, pra fazer a próxima missão. A gente aperta o Start pra isso. Return to Mothership. Isso aí. Agora a gente vai retornar pra nave-mãe. Fazendo a missão 3, que é... Citizen Crypto. Cidadão Crypto. Ó, nova missão liberada. A gente tem upgrade também, acho que aqui no Box Lab. A gente tem a possibilidade de upgrade. Vão ver. Vão ver. Ah, sim. Aí ele quer trocar o... As melhorias nas armas, só que a gente tem que dar o DNA pra ele. Ó. Upgrade 1. Aqui tá... Não tá liberado. Aqui ele tá procurando. Vamos comprar... Ó, comprei já. Aqui são pra outras armas. Mas esse aqui tá comprado. Deu. Então, o que você gostaria de upgrade? Vamos voltar. Tá salvando o jogo. Eu comprei uma melhoria na minha arma de... De laser. Hangar. Ó, nova. Citizen Crypto. Essa aqui que a gente vai fazer. Sempre pra ativar as missões, a gente volta aqui na nave. Deixa eu ver que essa cancinezinha é igual, né? Essa cancinezinha assim é igual. Citizen Crypto. Crypto! A vaca chega a brilhar, olha lá. Sem... Serviço pela polícia, tá escrito ali. Brains. Ó, mate os cientistas. Sem... Ah... Conhecimento da polícia. Vamos matar esse aqui daqui. Deu, um tá morto. Ih, ali vai ter um cara vindo. Deixa eu distrair ele. Deixa eu distrair ele. Calma aí, calma aí. Deu. Matei todos. Aí é o prefeito, ó. Ó, o prefeito vai ter uma reunião agora na... Pra explicar o que que tá acontecendo. Deu. 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 O que aconteceu? Isso foi bastante doloroso. e aí ele tem um policial deixa eu consigo distrair e eu virei o policial vamos embora vamos lá está o prefeito aqui a coisa está feia que olha a quantidade de de policial que tem aqui me chamou sopa o rolobop da mayor não police alert as tem que se transformar no prefeito vai ser possível distrair aqui porque a gente tem pouco tempo Deu, consegui Virei o prefeito agora Sem serviço pela polícia Foi um pouco complicado ali pra escapar Mas a gente conseguiu E agora sou eu aí no corpo do prefeito Tudo normal Siga com suas vidas patéticas Humanos, agricultores Tipo, vamos dizer Eu votei por você duas vezes Na última eleição Eles tem muito Esses diálogos são parecidos com o GTA O GTA também é Deny Think Tell the truth Vamos falar que Vamos negar Vamos fingir ignorância Eu tenho absolutamente Não tenho ideia O que você está falando Aí, não gostaram Vai, Aron Não posso errar três vezes Vamos culpar o comunismo Acho que a gente vai ganhar agora Pelo tipo de jogo Pelo tipo de jogo Acho que Ó, o jogo Viu É, esse jogo Aqui Esse jogo Aqui Ele gosta Esse tipo De Haja patrioticamente Com certeza Vai dar ponto Tipo, tudo que é Meio ridículo Tipo, a opção mais ridícula É que o jogo vai dar O ponto Haja patrioticamente Culpe X Culpe Y Conte uma piada Ameace comunistas Que que mais Conte uma piada Como isso explica A destruição Na feira Essa aqui Com certeza Faça Promessas vazias Com certeza Que vai dar ponto Ó Leiam meus lados Eu vou Eu prometo Achar quem fez A destruição da feira Cara Isso aqui É totalmente real O que os políticos fazem Culpe as vacas Vamos ver Vamos botar Culpe as vacas Só pra ver o que acontece Vamos culpar Vamos culpar As vacas Olha só Cara São Às vezes é a gente Falou Donald Trump Culpando as vacas Porque as vacas Peidam e dá Gás metano E isso é ruim E isso é ruim Para o Gás carbônico Vim para o Aquecimento global Aí todo mundo se convenceu Cara Tipo alienado Assim total O jogo mostra isso Tipo fazendo as Corrupções mais absurdas E o povo E o povo Acredita Ó Suckers Idiotas Tipo Por isso que eu gosto O jogo pelo gameplay E pela diversão Mas ele é um jogo Engraçado Também Ó Que bando de perdedores O planeta É fácil Piquem Cripto Você ouviu o que Aqueles humanos Dizem durante Sua conversa? Deve ter perdido Busquei Dizendo O amor Focuse Tem uma nova cidade Que a gente liberou Santa Modesta Missão completa Ó Prefeito declara A cidade Salva As vacas Que se explodem Estão sob controle Declaro o prefeito E agora Depois de completar Essa missão Muito engraçada Essa última Crypto Citizen Crypto Que a gente se apostou Do corpo do prefeito Aqui pra Enfim Pra definir As situações Pra definir Como que a gente Ia se livrar Dessa questão Da polêmica Da cidade A gente vai ter Terminando Essa primeira parte De detonado De Destroy All Humans Jogo original Do PS2 Aqui no PS4 A gente agradece A todos Que nos acompanharam Aqui nessa primeira parte Em breve A gente volta Com a sequência Desse jogo No PS4 Agradecer Agradecer a todos Que nos acompanharam A gente segue A nossa temática De trazer jogos De PS2 Nessa plataforma Mais recente Inclusive Depois que a gente Virar o God of War O Destroy All Humans A gente irá trazer O Destroy All Humans 2 Aqui também No PS4 Além de outros jogos Que eu já tenho Também planejados Por enquanto A gente fica por aqui Em breve a gente volta Com mais conteúdos De Destroy All Humans 1 Seguindo no detonado Obrigado a todos De ouro me desce Aqui para o canal Games No Céu Fiquem bem E até a próxima